Em Presidente Prudente, a Prefeitura já dá nova destinação aos postos da PM que foram fechados na cidade. A desativação realizada há menos de dois meses pegou a população de surpresa e não agradou. O que era a base da Polícia Militar virou o Conselho da Associação de Moradores de Presidente Prudente. Esse posto está na zona leste da cidade. Com a desinstalação da PM, quem mora por ali está preocupado. Péssimo, né? Foda de segurança pra gente, né? Ficou muito ruim porque esse pedaço aqui é bastante perigoso. A polícia teria que ficar aqui. Outros postos que também eram usados pela polícia em regime de permissão foram devolvidos à Prefeitura. A saída dessas bases comunitárias foi anunciada pela corporação como resultado de uma reestruturação interna. Segundo a PM, menos de 1,5% das ocorrências passavam pelos postos. Apenas dois permanecem ativos. Esse no Parque São Lucas, na Zona Norte, e o do Centro, na Praça 9 de Julho. No total, quatro prédios foram devolvidos ao poder público. Mas o uso desses prédios, como a gente está vendo aqui na zona sul da cidade, ainda é temporário. Segundo a Prefeitura, novos estudos estão sendo realizados com o objetivo de dar uma destinação definitiva para esses locais. Por exemplo, nós estamos reformando o camelódromo, vamos derrubar uma parte sobre o viaduto e lá se localizavam três entidades. Entre elas, o Conselho de Associação de Moradores, além de uma entidade de proteção a pássaros e também uma associação anti-alcoólica. Nós tivemos as bases já desocupadas e, na sequência, ocupamos de forma provisória até achar uma solução definitiva. Em alguns pontos, a Prefeitura precisou acelerar a ocupação, como nesse, em pleno Parque do Povo. Ladrões furtaram fios da parte elétrica. Aqui, vai funcionar um posto da SEMAV, a Secretaria de Assuntos Viários, que já realiza reparos. O nosso pensamento é descentralizar alguns serviços públicos, para que as pessoas não precisem tanto se deslocar de suas casas, até o centro, para um serviço bancário, um serviço de utilidade pública na Prefeitura, no setor tributário ou no protocolo. Então, a nossa pretensão, assim que todo o sistema estiver informatizado, aproveitar algumas dessas localidades, para que possamos determinar outros serviços públicos. Obrigado.